Olá para você que acompanha o NetFlu, eu sou o Leandro Dias, editor do site, e esse é o NetFlu Responde. Aqui eu me proponho a tirar as suas dúvidas sobre o trabalho desempenhado pelo portal. E vamos começar o quadro de hoje com o Edson Tricolor. Ele faz a pergunta pelo Twitter, na verdade é uma observação. Ele diz assim, eu realmente não compreendo qual o problema do NetFlu com essa administração, ou se tem problema. Edson não tem problema nenhum do NetFlu com a gestão atual do Fluminense. O que acontece, eu acho que é muito mais do lado de lá do que de cá. Visto que amanhã faz dois meses que o NetFlu está impedido de fazer a cobertura diária do clube, lá em Laranjeiras. Então o problema deve partir de lá e não daqui. Daqui nunca teve nada, muito pelo contrário. Cada jornalista tem a sua opinião, ela é individual. Agora o site não tem opinião nenhuma, o site foi criado para informar o torcedor tricolor. Quanto a isso, nenhum problema. Seguindo com o MatiasTYF, acredito que é a torcida de Anguflu. Ele diz assim, com a volta do Maracanã, o Fluminense deve continuar em Edson Passos? Matias, esse negócio do Maracanã está dando o que falar. Está difícil, rapaz, esse estádio voltar a receber jogos. Olha, o Fluminense assinou um acordo com a América, que é o dono do estádio de Litchie Coutinho, Edson Passos, para utilizá-lo até o final do Campeonato Estadual de 2017. Então o Fluminense pode jogar lá quando ele quiser, até o fim do Cariocão do ano que vem. A ideia da diretoria é que o Fluminense faça os grandes jogos no Maracanã e aquelas partidas de menor porte contra equipes menores sejam realizadas em Edson Passos. Mas o Maracanã está uma grande incógnita. O Flamengo quer administrá-lo, o Fluminense também, mas o Fluminense tem um contrato com o consórcio que lhe dá algum tipo de vantagem. Então por isso ele está bem cauteloso, eu acho que a diretoria nesse caso age com razão. Mas está tudo ainda indefinido. O Matias não tem nada à vista, em vista nos próximos dias. Talvez tenhamos novidades aí, pelo menos até o final do ano. Porque é quando o Comitê Olímpico, o Paralímpico, agora ele entrega o Maracanã. Se não me engano é final de outubro, mas estão tentando até entregar antes. Pode ser que o jogo contra o São Paulo no dia 15 de outubro seja realizado no Maracanã. Mas é isso, eu vou ficar falando de hipótese aqui e a gente não vai chegar a nenhuma conclusão. O Fábio Assis pelo Twitter. Qual candidato vocês apoiam? Fábio, nenhum. O NexFund não apoia nenhum candidato e nem vai apoiar. A gente não é um grupo político, não somos ligados à política do Fluminense. Ninguém aqui é filiado a nenhum grupo mesmo político. Então a gente não vai apoiar nenhum candidato. O que vamos fazer até as eleições é ouvir os candidatos. Inclusive, até faço o convite para você e para os demais leitores. A partir dessa segunda-feira, a gente vai lançar entrevistas exclusivas que fizemos com os três pré-candidatos. Na segunda-feira, a entrevista com o Cacá Cardoso do Grupo Flu 2050. Na terça-feira, com o Pedro Abade da Flusócio. E na quarta-feira, com o Pedro Trengrause da Chapa Verdade Tricolor. Então, a gente vai fazer essas entrevistas que já estão prontas. Vão entrar no ar nesses três dias. A definição foi por ordem alfabética. Cacá Cardoso, Pedro Abade, Pedro Trengrause. Então você vai poder tirar as dúvidas ali qual candidato que você acha o mais preparado para assumir o Fluminense. Mas podem pintar novos nomes. Fala-se aí no Mário Vittencourt, no Celso Barros. Então, águas vão rolar. O Fernando Bessa de Araújo fez a pergunta pelo e-mail. Existe alguma possibilidade do Netflor criar uma rádio para transmitir os jogos do Fluminense? Outros times têm rádio, como o Palmeiras. Fernando, eu sou um entusiasta do rádio. Eu gosto muito. Eu ouvia muito a Rádio Globo quando eu era jovem. Rádio Tupi também. Muito por influência do meu avô. O Fluminense, inclusive, tem uma rádio oficial. Você pode conferir lá nos dias dos jogos. E eu, particularmente, gostaria muito que o Netflor tivesse uma rádio. Mas não é uma coisa simples de ser viabilizada. Envolve equipamento, estrutura e, principalmente, pessoal. Hoje a nossa equipe é uma equipe enxuta. E hoje seria improvável a gente fazer um projeto nesses termos. Mas, futuramente, pode ser que aconteça. E não só o rádio, como uma própria TV, com programas já pré-estabelecidos. Como o próprio Marcão 10, que foi um programa piloto que aconteceu até pouco tempo atrás. Mas eu gosto muito, sim, de rádio. Pode ser que, futuramente, a gente invista nessa mídia também. E vamos encerrando aqui com o João Pedro Ramos. Faz a pergunta pelo Twitter. O site tem projetos para 2017? Será que com o CT vocês ainda serão impedidos de trabalhar dentro do clube? Temos projetos, sim, João. Não só para 2017. Até agora, em 2016 mesmo, a gente deve lançar alguma coisa aí. A nossa loja virtual está sempre renovada. Vários produtos oficiais da linha casual da Dry World. Temos também os produtos licenciados do Fluminense. Além disso, a gente vem estreando diversas atrações. Temos agora... Lançamos recentemente o fórum NetFluid. Você pode ali debater, criticar, elogiar. Enfim, criar uma rede de relacionamentos muito legal. Possivelmente, na próxima semana, ou até domingo agora, no jogo contra o Grêmio, a gente lance também alguma coisa bem legal para poder interagir, fazer essa interação com os torcedores dentro do site. Mas em 2017, vem muita coisa boa aí, sim. Com certeza. Com relação ao CT, esse impedimento do que o Fluminense vem fazendo com a gente, João, continua, a gente não faz a cobertura lá dentro do clube. Eu espero que acabe. Isso realmente seja resolvido de uma vez por todas, porque já passou do limite. Eu acho que isso não é saudável para ninguém, nem para o Fluminense, muito menos para a gente, que tem como objetivo deixar você bem informado. Então, o Fluminense priva o direito de o torcedor ter acesso à informação. Então, isso tudo é muito ruim. Tá legal? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Você sabe, os programas anteriores vocês podem conferir aqui do lado. E não esqueçam, podem continuar enviando o hashtag NetFlowResponde, e-mail, Twitter, Facebook, Instagram, Google+, devo ter esquecido de alguma rede social. Mas podem enviar aí as perguntas que vocês quiserem, se vocês têm dúvidas, sugestões, elogios, críticas, fiquem à vontade. O programa é exatamente para isso, pessoal. Então, até a próxima semana. Um grande abraço e saudações, tricolores. Você conhece a loja NetFlow? Camisas oficiais, casuais, livros e diversos acessórios licenciados do Fluminense. Acesse lojanetflu.com.br Música 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 Música